Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um passo a passo aqui no canal. Hoje vamos estar aprendendo a fazer o ponto baixo. Nos vídeos anteriores, eu já deixei os passos iniciais, tá? Que foram fazer as correntinhas e fazer o ponto baixíssimo. Hoje eu vou estar ensinando a fazer o ponto baixo. Esse ponto a gente utiliza muito na confecção de roupas, tá? Porque fica um ponto bem fechadinho, ó. E é super fácil de fazer. Então, já deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreve, se você não é inscrito. E vamos lá pro passo a passo. Pra iniciar, vocês podem estar utilizando o fio que vocês tiverem em casa, tá? E a agulha que vocês tiverem. No caso aqui, eu tô utilizando o fio mais grosso pra ficar bem explicadinho pra vocês, tá? O fio que eu tô utilizando é barbante. E esse é a numeração seis. A agulha que eu tô utilizando é a três e meio. Pra iniciar, vamos estar fazendo as correntes. Eu já deixei o vídeo aula aqui ensinando a fazer essas correntinhas, tá? Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, pra vocês aprenderem. Eu vou estar fazendo aqui uma quantidade considerável de correntinhas. Fiz as correntinhas. Eu vou pular essa primeira argolinha e vou vir nessa segunda. Vou puxar o fio, ó. Por dentro dessa primeira. Fiquei com duas argolas na agulha. Agora eu vou puxar, ó. Laçar. E vou sair das duas. Vou pro próximo ponto. Pega a alcinha. Fiquei com dois, ó. Vou lá buscar o fio. Passo pelo primeiro. Fico com duas. Laço o fio. E tiro as duas. Próximo, ó. Eu vou buscar o fio, ó. Saio apenas por um. Fico com duas argolas. Laço. E tiro as duas. Ó. Vai ficando os pontos bem fechadinho. Novamente, ó. Busco o fio. Novamente. E tiro as duas. Aqui, ó. Vou pro próximo ponto. Busco o fio. Vou lá, ó. E tiro as duas argolas. Vocês prestem atenção que aqui embaixo, ó. Fica um pontinho no formato de um V, ó. Todos eles. Ponto baixo. Vou lá, novamente, ó. Busco o fio. Tiro só. De um. Novamente. Vou lá buscar, ó. E tiro. Os dois. Vou lá. Busco o meu fio. Saio de um. Ó. Dou uma puxadinha pra ter uma folga pra passar o fio por dentro. Vou lá. Busco o fio. E passo. Pelas duas argolas. Ó. Como é que vai ficando. Bem fácil. Aí é só ficar treinando, tá? Pra pegar rapidez e agilidade. Fiquei com duas, ó. Vou buscar o meu fio. E saio. Pelas duas. Ó. Como é que vai ficando. O ponto bem fechadinho. Na próxima aula, eu vou tá fazendo o ponto alto, tá? Então, se você não quer perder, já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Pra toda vez que eu postar vídeo novo, por aqui, você ser notificado, tá? Ó. Então, vou caminhar aqui até o finalzinho da minha correntinha. Com ponto baixo, ó. Então, busco o fio, ó. Fiquei com duas. Busco o fio. E tiro as duas. Ó. Aí é só vocês voltarem o vídeo, tá? E ir praticando. Vou fazer aqui, ó. Último pontinho. Ó. Fiquei com dois. Tirei os dois, ó. Então, espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, tá? Bem rápido de ser feito. Então, é isso, meus amores. E espero vocês na próxima aula. É isso. E até mais.